Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver restabelecido o trâmite de processo sobre multa contra a JIF em acordo de leniência. O testamento não impede inventário extrajudicial se os herdeiros são capazes e concordam entre si. E mais, vulnerabilidade deve ser considerada ao revogar prisão preventiva de pessoa em situação de rua. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido do BNDES e restabeleceu o trâmite de ação revisional de multa de 10 bilhões de reais prometida pela JIF em acordo de leniência. A decisão foi da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Mais detalhes com o repórter Rafael Porfírio. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ingressou no STJ com pedido de suspensão da liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que interrompeu o andamento de ação revisional da multa bilionária pactuada em acordo de leniência entre a JIF Investimentos e o Ministério Público Federal. O acordo envolve fatos investigados nas operações Lava Jato, Carne Fraca, Greenfield e Sepsis. A multa de cerca de 10 bilhões de reais prometida pela JIF se destina a diversas instituições prejudicadas pela empresa, entre as quais a Caixa Econômica Federal e o BNDES, banco com direito ao valor de 1 bilhão e 750 milhões de reais. Ao julgar procedente o pedido do BNDES, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a decisão questionada pela estatal comprometia a ordem pública ao gerar incerteza sobre a força vinculante dos acordos de leniência. Para a ministra, a validade e o alcance dos termos ajustados devem ser protegidos pelo sistema de justiça, diante da necessidade de reparação dos danos causados e dos resultados positivos para a ordem jurídica nacional. Em outra decisão monocrática, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, declarou a corte incompetente e revogou o liminar que favorecia o Distrito Federal na polêmica sobre fogos de artifício. Repórter Marina Campos. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, Reconsiderou decisão tomada pela presidência no mês de maio que dispensou o Distrito Federal de atender exigências judiciais para o cumprimento de uma lei distrital que proibiu o uso de fogos de artifício, emissores de ruídos de média e alta intensidade. O ministro entendeu que o caso não é da competência do Superior Tribunal de Justiça. O processo teve origem após a derrubada do veto do governador a um projeto de lei distrital de 2020. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Projeto Adoção São Francisco e a Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal entraram com a ação civil pública alegando que o governo não estava cumprindo a lei. Em primeira instância, o juízo deferiu o liminar para obrigar o governo a apresentar um plano para coibir a comercialização e realizar a apreensão desses artefatos. Estabeleceu ainda o prazo de 30 dias para tais providências. A liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o DF alegou, entre outras coisas, que a vedação à posse e a comercialização de artefatos pirotécnicos, emissores de ruídos, não tem previsão em nenhuma norma federal de cunho ambiental. Ao analisar o recurso, o vice-presidente, ministro Og Fernandes, afirmou que os fundamentos determinantes da liminar decorreram expressa e diretamente de normas constitucionais, cuja análise competiria ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro frisou que o Instituto da Suspensão de Liminar e de Sentença serve para prevenir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, e não para discutir eventual desacerto da decisão judicial questionada, pois não é substitutivo de recurso. E abrindo a rodada de decisões colegiadas da última semana, falamos agora do julgamento em que a segunda sessão definiu que a prescrição de petição de herança começa a ocorrer, mesmo sem prévia investigação de paternidade. Por maioria de votos, os ministros decidiram que a ausência de prévia propositura da ação de investigação de paternidade, que é imprescritível e do julgamento definitivo, não constitui obstáculo para o início da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação de petição de herança. No caso julgado, um homem propôs ação de reconhecimento de paternidade posterior à morte do suposto pai, com pedido de herança contra os herdeiros. O inventário foi aberto em 1989, mas somente depois de 22 anos da morte do homem, o autor resolveu ajuizar a ação buscando anular a partilha, que já havia sido concluída muito tempo antes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou falecido como sendo o pai biológico do requerente, anulando a partilha realizada no inventário e determinou que ela fosse feita novamente. No STJ, o colegiado da terceira turma negou provimento ao recurso dos demais herdeiros por entender que não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional da ação de petição de herança, porque o termo inicial desse prazo seria a data do trânsito em julgado da investigação de paternidade. Nos embargos de divergência submetidos à segunda sessão, os herdeiros alegaram que é equivocado condicionar o início da fluência de um prazo prescricional ao exercício de uma pretensão imprescritível de paternidade. O relator dos embargos, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que o fato de não ter sido ajuizada a ação de investigação de paternidade não impede a propositura da ação de petição de herança, nem o início da contagem do prazo prescricional para isso. Na primeira turma, os ministros anularam o julgamento do processo administrativo em que a siderúrgica Gerdau foi condenada a pagar multa por suposta formação de cartel. De acordo com o processo, depois de uma investigação na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a Gerdau, juntamente com as siderúrgicas Belgo Mineira e Barra Mansa, foi acusada de prática de cartel na comercialização de vergalhões de aço para construção civil. Em 2005, o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condenou as três empresas a pagarem multa equivalente a 7% do faturamento bruto em 1999, ano anterior ao início da investigação. A Gerdau recorreu, mas não teve êxito nas instâncias ordinárias. No STJ, a empresa pediu a anulação do processo administrativo e da pena imposta. Alegou que o devido processo legal teria sido violado diante do indeferimento do pedido para a produção de prova pericial e a falta de exame integral e imparcial do conjunto das provas. A primeira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que a legislação assegura a produção da prova ao acusado no contexto de um processo do qual possam resultar sanções. O ministro observou que a necessidade da prova pericial foi sustentada e reiterada em dois momentos pela Gerdau, que inclusive juntou oportunamente um parecer técnico para justificar a produção. O colegiado decidiu ainda que o julgamento deverá ser reiniciado após a produção da prova pericial de natureza econômica requerida pela empresa. E a sexta turma manteve a ação contra ex-deputado de Sergipe, acusado de nomear servidores fantasmas em gabinete. Os ministros negaram provimento ao recurso em habeas corpus no qual o ex-deputado estadual de Sergipe, José Valmir Monteiro, pediu o trancamento da ação penal em que é acusado de peculato. A defesa alegava a ausência de justa causa para a ação. O Ministério Público de Sergipe denunciou o ex-deputado porque ele teria nomeado para cargos comissionados no gabinete dele funcionários fantasmas. O Tribunal de Justiça de Sergipe concluiu que a conduta do ex-deputado, ao nomear funcionários que não chegavam a trabalhar, foi dolosa e levou à apropriação indevida de recursos públicos. No recurso em habeas corpus, a defesa do ex-deputado alegou que a conduta imputada pelo MP seria atípica, uma vez que o então parlamentar não era responsável por gerir os recursos destinados ao pagamento dos servidores nomeados. O relator do recurso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que houve descrição detalhada da suposta conduta delitiva do réu. E neste caso, não se aplica o entendimento do STJ de que não comete peculato o servidor público que recebe salários e não presta o serviço, pois o ex-parlamentar não é acusado de se apropriar do próprio salário, mas sim de nomear funcionários sem a devida contraprestação profissional. Com isso, o colegiado entendeu que foram demonstrados elementos suficientes para justificar a continuidade do processo. Vulnerabilidade deve ser considerada ao revogar prisão preventiva de pessoa em situação de rua, conforme decisão da sexta turma. Entenda. O colegiado ordenou a libertação de uma pessoa em situação de rua, que foi presa preventivamente após descumprir medida cautelar. E além de considerar que houve falta de razões concretas para a prisão, a sexta turma levou em conta a vulnerabilidade do paciente do habeas corpus. Os ministros ponderaram ainda que a condição mental do acusado vem sendo apurada em procedimento específico. O acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de dano qualificado, porque teria arremessado uma pedra na janela do edifício do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, no município de Campinas, em São Paulo. O juiz concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, estando entre elas o recolhimento noturno em albergue municipal ou em outro ponto de acolhida. Após descumprir a ordem de recolhimento noturno, o suspeito foi preso preventivamente. O Tribunal Regional Federal da 3ª região manteve o decreto prisional sob o fundamento de risco à efetividade do processo. Em habeas corpus impetrado ao STJ, a defesa alegou que a medida é desproporcional e configura constrangimento ilegal. De acordo com o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, casos que envolvam pessoas em situação de rua devem ser analisados considerando as normas adequadas às peculiaridades dessa população. Para o relator, não foi demonstrada a necessidade das medidas cautelares. E ele considerou a decisão do Tribunal Regional de manter a prisão inadequada, porque estava fundamentada no desrespeito da medida cautelar, uma vez que nem mesmo há certeza sobre a imputabilidade do suspeito. Testamento não impede inventário extrajudicial se os herdeiros são capazes e concordam entre si. Esse foi o entendimento firmado pela 3ª turma. Para o colegiado, mesmo havendo testamento, é admissível a realização de inventário e partilha por escritura pública quando todos os herdeiros são capazes e concordes. No caso dos autos, foi requerida a homologação judicial de uma partilha realizada extrajudicialmente com a concordância de todas as herdeiras. Na oportunidade, foi informado que o testamento havia sido registrado judicialmente. O juízo de primeira instância negou o pedido de homologação sob o argumento de que, havendo testamento, deve ser feito o inventário judicial, conforme previsto no Código de Processo Civil, não podendo ser substituído pela simples homologação de partilha extrajudicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso dirigido ao STJ, as herdeiras sustentaram que são capazes e concordes. Por isso, o inventário e a partilha poderiam ser feitos por escritura pública. A relatora-ministra Nancy Andrigue observou que a tendência da legislação é estimular a autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos e a adoção de métodos adequados de resolução das controvérsias, ficando reservada à via judicial apenas para os casos de conflito entre os herdeiros ou quando algum deles é considerado incapaz. Falta de colaboração de parentes do morto autoriza exumação e investigação de paternidade. Quem explica a decisão da terceira turma é a repórter Jéssica Castro. O colegiado decidiu que em uma investigação de paternidade posterior à morte, haverá exumação do corpo do suposto pai para exame de DNA. O caso analisado foi de um homem com mais de 40 anos que ajuizou a ação após receber informações sobre quem seria o pai biológico dele. Com a negativa dos parentes do investigado em fornecer material genético para realização de exame indireto, o Tribunal Estadual considerou imprescindível a exumação dos restos mortais para serem periciados. No recurso em mandado de segurança dirigido ao STJ, o representante do espólio alegou que os direitos à personalidade continuam mesmo após a morte do indivíduo, cabendo aos familiares a preservação. O recorrente também justificou que o benefício a ser alcançado com a exumação não seria capaz de superar o prejuízo que a determinação judicial iria causar. O relator na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que não houve flagrante ilegalidade, ato abusivo ou teratologia na ordem judicial de exumação dos restos mortais. Ao negar provimento ao recurso, o relator ressaltou que o magistrado responsável pela ação de investigação de paternidade não deve medir esforços na produção de provas, porque saber a filiação é um direito personalíssimo, fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O ministro explicou que o STJ já decidiu no sentido de que, em ação de paternidade, é exigido um papel ativo na produção de prova em busca da verdade real. E o STJ Notícias já está no fim. Não se esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri